Esse vídeo é um oferecimento GameFam.com.br, games para PS3, PS4, Xbox One e NerdStorage.com.br, a loja do seu computador, do seu console, tudo o que você precisa estará com eles, melhor preço, melhor atendimento. E hoje vamos lá, onde o Silêncio morreu, na última vez morreu, morreu, morreu. Vamos tentar pegar tudo que tem de lobo lá, de urso, para tentar achar assim, para tentar ver se a gente acha uma M4, a MP5, alguma arma melhor, uma metralhadora. Sim. Isso aí, vamos que vamos. Mas acho que eu não caí lá em cima, velho, tem que dar a volta só. Ih, mano, tem umas pedras quebradas aqui, velho. Vixi. Deixa eu pegar a minha. Você veio aqui pegar lá atrás, cara? Eu já estou aqui atrás das pedras, mas eu estranhei aqui umas pedras meio quebradas, velho. Não é normal, né? É normal. Realmente tem uma pedra dourada aqui que parece que ela já foi meio quebrada mesmo. Certo, o cara estava quebrando e foi atrás do drop, hein? Putz. Olha. Ó, eu quebrei ela com uma pancada só, ou seja, o cara estava quebrando ela mesmo. Cadê você, Mike? Eu me perdi, fui pegar a pedra aqui. Tô pra cá, tô pra cá. Pra cá? Tô em cima de uma rocha aqui, ó. Eu vim pelo lado esquerdo. Cara, será que o drop caiu lá em cima mesmo? Putz, aí ferrou, hein? A última vez que a gente viu com o Sam aí, caiu lá em cima, cara. É, foi bem no topo, cara. E tem como subir? Tem. Tem, foi eu que peguei ainda. Eu que subi lá. Olha. Só que agora eu nem achei mais por onde que sobe. Tem que subir no lugar alto. Não, não é a mesma montanha não, Alan. Isso aqui é outra. Oi? Isso aqui é outra. Eu tô em outra montanha? A gente tá em outra. Uma outra montanha, isso aqui. Não, aqui não. Não passa. É, eu do outro lado mesmo. Mas atravessa aqui. A gente vai perder o drop, hein? Aqui acho que dá pra subir. Sobe, arrombado. Ele some? Some. Putz. Ah, putz. Então... Olha, eu tô em cima da montanha. Sério? Aham. Tô vendo nada aqui. Pô, meu carinha não sobe, cara. Ah, f... Tem que subir em diagonal. Pior que eu tô em cima da montanha também, cara. Não tô vendo nada. Procura direitinho, cara. Procura direitinho. É, Mike? Tá bom, mano. Bom, eu tô... Achei um... Nossa, mas tá difícil de chegar lá, mano. Cara... Ah... Nossa... Ui, quebrei a perna. Não. Ah, também já vi lá. Como é que pula pra lá, cara? Será que é que vai? Vixi. Sei lá, cara. Quem que tá com uma pistola com lanterna? Eu, eu. Ah, eu vi você. Tô vendo você. É que eu espero aqui? Não, eu vou seguindo o rumo, hein. Dá um tiro aí pra... Mais ou menos. Morri. Nossa. Morri, velho. Aonde você foi, Mike? Eu fui parar pra atirar ali? Fica aí, mano. Fica aí. Não... Não se mexe. Pera aí que eu... Pera aí que eu acho que eu tô perto da caixa. Pera aí. Tá perto da caixa? Mas, sei lá. Eu dei a volta aqui, cara. Morreu, mano? Morri. Pô. Onde, cara? Ah, eu tô aqui. Caí numa pedra lá, velho. Achei a caixa. Vamos ver se eu consigo pegar por aqui. Caraca, eu não consigo achar vocês, velho. Meu Deus, que montanha mais tosca pra cair. Um airdrop. Aqui, Sam. Eu sei, eu sei, mas não consigo. As duas caixas estão aqui. Maravilha. O duro é chegar ali, velho. Ah, cara. Vamos jogar. Pode ser? Vai lá. Não! Puta, morri. Morreu. Ah, que idiota. Bom, deixa eu ver teus itens aqui. Eu acho que vai tá... Tá lá embaixo. Tem um cara pelado aqui, velho. É nóis, hein? Dá mais um tiro aí, cara. Eu tô morto. Os dois drops tão aqui, velho. Eles vão sumir na minha frente, velho. Cara, não tem como chegar ali, cara. Peraí, 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 peraí. É muito alto, velho. Vai de novo, vai de novo. Meu Deus. Nossa, cara. Peraí, peraí. Onde é que você tá? Peraí. Tô na porta aqui da... Do fundo aqui. Velho, nossa casa é tão grande, velho. Que nem eu sei. Olha aí. Cara! Nada? Ah, escutei você, senhor. Não tá muito longe, não. É você? Você conseguiu pegar alguma coisa minha, Mike? Não, né? Bom, se eu descer por aqui, eu acho que eu consigo pegar uma. Pega só a pistola, cara. Mas da onde que vocês subiram, cara? Nossa, nós fomos se enfiando, velho. Achei, achei tuas coisas. O que que você quer? Só a pistola e... O que mais que tinha? Pistola e machado só. Tua bota de radiação que eu peguei. Ah, é bota também. O resto, o resto não precisa. O resto é tudo fácil até conseguir. Tô escutando você, cara. Cheguei no airdrop. Uh! Achamos a chira aqui, cara. Uia, velho. Bastante coisa de construção, hein? 2C4. Wood Foundation. É... Metal Door. Ah, eu vou deixar essa... O que que eu deixo aqui, velho? Tô chegando. O que que você fez ali? Peguei uma madeirinha. O que é demais, né? Então vai, fecha. Continua fechando a casa aí, cara. Não, nós estamos indo pra onde vocês estão, hein? Eu não sei pra onde que vocês foram, claro. Mas eu subi por aqui, cara. Como que eu não consegui chegar em vocês, velho? E aí? Perto? Longe? Aí, ó. Mike? Nossa, mano. Tá perto, mano. Bem perto aqui, ó. Aonde? Vai de novo? Vou tentar pegar os itens que eu perdi. Porra, aonde que ele foi, gente? Eu tô bem perto... Não, não tô muito perto do chão, não. Ô, Sam. Wood Doorway. Importante levar? Eu tenho que te achar. Vai de novo. Porra! Olha onde que eu tô, cara. Onde você tá? Nossa, velho. Bom. Os dois tão aí? Os dois drop tão aqui, só que... Ah, eu tô vendo o outro aqui, cara. O outro eu não sei como é que eu vou pegar, velho. Porque é uma pedra isolada. Acho que pular ele não chega ali, né? Ah, que quebrei todinho, cara. Putz, tá que nem eu. Nossa, tô chegando, tô chegando. Tô chegando nela. Ah, não vai. Não vai chegar. Pô, tá ficando de noite? É isso mesmo? Tá. É isso mesmo. Putz, que tenso, cara. O que que é isso? É, velho. Eu tô perdido, pela minha verdade. Cara, pulando, eu chego lá. Será? Pulando daqui, eu chego lá, velho. Cadê você? Aqui. Mas vai morrer, cara. Ih, vai morrer, velho. Não vou, cara. Vai sim. Eu vou pular pra lá. E daí, vou pro outro lado e pular pra cá. Nossa, velho. Se alguém não escutou a gente aqui... Putz, velho. Eu te falei, isso aí, região, não tem ninguém, cara. Realmente, um lugar bem estranho pra cair, esse droga. Não tem nem farm, cara. Bom, pronto, eu vou tentar, hein. Alá, 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 alá. Eu morri por aqui. Nossa, conseguiu. Nossa, esse sangue é muito parcurzeiro, velho. Vou quebrar as pernas ali, cara. Vai mesmo. Ah, não quebrei. Não quebrou? Aí chega no drop lá, sem madeira. Dá pra chegar daí, mano? Não sei não, hein. Alguém, alguém dá um tiro aí, grita. Sei lá, peida. Não, que merda, né? Metal stairs e low quality metal. Só isso? Só. Quase me matei aqui. Nesse meio aqui tinha umas coisas boas, pelo menos. É, não muito, mas... Putz, velho. E agora pra descer? Nossa, tá um escuro aqui, hein. Eu morri aqui, certeza. Ah, mas eu morri por aqui, velho. Ui, quebrei a perna. Ah, já era os itens. Não, não quebrei, não. Socorro, cara. E aí? Eu desci. Ei, peraí, 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 peraí. Bom, eu peguei os itens do Fabio, pelo menos. Ah, cara. Vou tentar me arrastar. É alguma parede aqui. Eu tô pensando em me matar, cara. Eu nasci em casa, velho. Você tem alguma coisa de importante aí? Eu tenho só um... Um machadão daquele, sabe? Isso aqui, ó. Joga aí que eu pego. Eu aguardo pra você. Morreu, Sam? Tô quase, cara. Mas você vai fazer o quê? Eu volto. Pra casa? Sim. Ah, então vamos lá. Eu tô ficando sem tocha. Ah, então vamos. Eu não sei ir, você sabe ir? Eu acho que eu sei. Por isso que eu queria me matar, porque eu não sei ir. Tô atrás de vocês. Ixi, pior que nesse escuro aí. Apaga, apaga. A minha? A minha. Tá acabando já. Mas e por onde é agora, cara? É pela esquerda, né, velho? A gente tá perdido. Pra sair, é só vir aqui, ó. Usa a minha tocha, Yoshi. Depois a gente tem que acabar a minha, você usa a tua. Tá. Vou de arma na mão, então. Beleza. Vai na frente, aí. Ó, galera, a gente pegamos mais um... Pra onde tem que ir? Mais um drop, cara. Pra parede, lá, ó. De pedra. Pra cá? Aham. Tá escuro pra caramba. Tá mesmo? E aí, pra onde agora? Vai reto aí, velho. Onde você vê que dá pra subir, aí sobe. Sério, cara? Por aqui, Mike? É? Sim. Tem que acender minha tocha, senão eu enxergo nada. E aqui não sobe, não. É só ir sempre beirando a coisa que a gente acha, lá. Aqui, ó. Aqui sobe. E aí, cadê você, mano? Ah, aqui. Show? Show. É pra cá. E os planos foram pro ar, por causa do airdrop. Sim. Mais perigoso do mundo. Mas dá tempo ainda, cara, eu acho. Dá, dá. Amanhecer a gente vai lá. Olha a nossa casa lá, tá vendo? Ou não é? Tô. Aham, tô. É, Mike? Oi. É ali, né? É pra ser, mano? Sim. É assim. Cuidado aí, velho. Tem uns buracos aí. Pior que eu não tô vendo a nossa casa, não. Você falou a nossa casa, tá vendo? É ali, ó. Mike, vamos contornar. Vamos chegar na estrada, é melhor? Será que não é a nossa casa, velho? Vamos fazer por aqui. Isso aí pra mim é uma pedra, cara? Gigante? Sério? Tá maluco, meu? Cadê você? É uma pedra. Putz, cara. Mas parece. E agora, mano? Pera aí, mano. Pega minhas coisas aqui. Ou seja, bye bye. Aê, Mike. Oi. Olha os caras ali em cima. Aonde? É, aonde? Aonde, mano? O que vocês estão fazendo ali, mano? Para aí, para aí, para aí. Salva nós, mano. Salva nós, mano. Salva nós. Salva nós. Ali, ali, ali. É, você tava indo pra cá. Ai, ai, cara. Não é aqui a casa, velho? É aqui a casa. Vamos por aqui, vamos por aqui. Acho que por aqui, cara. Eu quei, eu quei... Nossa, cara. Eu ouvi teu osso quebrando, velho. Que louco. Não quebrou, não. Não. Achei a casa ali, ó. Aê. A gente tava perto, cara. Aí. Eita, não consegui passar aqui, não, cara. Pega embalo. Tem que pegar embalo e pular. Eita porra. Pera aí, pera. Acabou a tocha, velho. Me ajuda aqui, mano. Esperem aí, arrumados. Cadê eu? Cadê o senesto? O cara pulando aqui com essa barriga de lombrico aí. Caralho, eu não consigo, velho. Sério mesmo. Eita. Quem tá com o laser, velho? Eu, eu. Puta, que susto, velho. Não consigo subir aí, cara. Esse é esse, ó. Que susto. O que eu tô fazendo, cara? Tô querendo subir aí. Eita. Acabou acontecendo o sofrimento, cara. Beleza, então. É de camp, né, daí? Ah, não falou, eu vou matar. Ele não consegue, cara. Ele não consegue. Beleza, tô em casa, tô em casa. É melhor assim, cara? Ficar pulando igual. Ah, tá. A gente tá deixando a porta aberta igual um noobs, cara. A gente tá deixando a porta aberta. Cara, não tem como a gente dormir pra esperar passar o dia logo? Não, esse aí não é Minecraft, não, cara. Então. Ó, uma arma aqui, ó. Desce aqui, ó. Deixa a procidência, coitado. Eu executei ele. Deixa o quê? Tem os itens aqui. Cara, aonde que vocês estão que eu tô... Nossa, cara, eu tô perdido em casa. Ah, tá, peraí. Preciso fazer um arco pra mim. Eu tenho seu arco aqui, cara. Meu? Aqui, ó. Você conseguiu pegar meus itens? Joga aí, ó. Pegar suas coisas aí, ó. Ó. Uma bota. Um machado. Ó, ó. Mas quem que é seu, hein, Walla? Agora sim, hein, campeão. Umas pílulas, que era a tua. A pílula era a minha mesmo. Acho que é isso. O resto era pedra, comida. Sim. Tô com comida aqui, pronto. Tinha que acender isso aqui, mano. É... Ó, isso aqui, ó. Ô, Sam. O único que eu guardo esses itens aqui de construção, tem duas portas. Vou fazer um large, muito. Tem duas portas. Foi mal aí, ô, excelência. Fica brabo não, hein, cara. O quê? Nossa. Acabei com o seu sofrimento do pulo, hein. Não, mas tinha que ser, pô. Não consigo pular, não, pô. Quer que eu acabe com o seu sofrimento, hein, Sam? Não, não. Eu não tô sofrendo, não. Onde que tá vendo que eu tô sofrendo, velho? Você falou que tinha que fazer uma cama, lembra? É... No passado? Bad. Uma cama de ferro? Sim. Puta, mas tem coisa pra caramba pra fazer. Eu não tenho. Nada. O que eu tô desligando aqui? Não, mas não é nada demais, cara. Bad. Cadê bad? 40 clothes e 100 metal fragments. A gente tem tudo isso, cara. Bom. Guardei os dois C4. A vacina certeza tem. A gente tem os sete C4. Tem mais outro baú, velho. Será? Tem. Bom. Guardei aqui os itens. Beleza. Crude, cara. Cadê? Voltar muito pra amanhecer, será? Ei, por que eu tô tomando dano? Não entendi essa. Tá com fome? Não. Tá sangrando, não? Não. Eu também tô, mano. Como assim? Tá com fome? Não. Eu tomei dano ali embaixo, velho. Não sei por quê. Dá pra ficar perto da parede? Será? Deve ser o spike, hein? Ah, é verdade. É perto da parede. É só o magic kit pra parar de sangrar? Não. Ah, tem um spike. Tem um spike que passou pra dentro aqui da casa. Ah, deu uma bugadinha, né? É verdade. Epa, arrombada que fez isso aí. Ah, fui eu. Beleza, tudo pegando fogo aí. Tem como fazer tocha? Porque eu tô sem, velho. Ah, eu tinha... Eu tinha pego aquele coisa de flashlight mod lá, sabe? Uhum. Dá pra fazer, né? Tá amanhecendo. Podemos sair, hein? Tá fazendo flash pra sair? Já tá amanhecendo, cara. A gente demorou lá fora. E bala de pistola, alguém tem? Eu tenho, 55 aqui. Ah, não. Não, o que tu vai fazer com 55? Tu acaba com 55, já era, cara. Volta pra casa. Viu, posso usar um pouco desse logo com o Alet Metal? Ou vamos precisar dele? Vamos usar pra quê? Ia fazer o flashlight mod. Mod? É, alguém tem um pouquinho de munição pra me dar? Eu tenho. Pouca coisa. Só tenho 8 balas. Peguei o... Tenho 3 balas só. Peguei o... Onde? Pega aqui, seu pódio. Aqui, ó. Mais um pouco aí, ó. Oba, agora eu tô com cama também. Agora eu tô boneco. Essa cama aqui, pra onde eu quiser, que eu vou nascer nela agora, né? Uhum. Eu vou lá em cima colocar, então. Já volto. E vamos embora, hein? Eita, porra. Tomei dano também ali. Ótica. É subindo pro segurador. Porra. Olha isso. É bem aqui, ó. Eu vi, eu vi. Tá dentro de casa aí. Uma escada. Beleza. Tô pronto. Bora? Bora. Bora. Bom, então agora a gente vai lá naquele lugar, né? Ah, comida. Alguém tem comida aí, cara? Eu tenho. Tô com 36. Passa aí... Vou dar um split aqui, peraí. Aí. Valeu. Vamos embora. Não esqueça a porta, hein? Que sai por último. Sim, eu fecho. Cadê o Mike? Aqui. Vamos lá. Acho que eu peguei nesse aqui, ó. Vamos embora. Bora, bora, bora. Agora sim, galera. A gente tá indo pra procurar uma arma nova, né? Aquela feira... A gente tentou o drop ali, mas o drop foi feio. Só pra quebrar as pernas mesmo. Mas a gente pegou coisas boas. Literalmente. Não, pegamos o C4. Tá cuspindo em cima do C4, maluco? É, mano. Até hoje não usei, mano. Quero arrebentar a casa dos outros. Ah, mas o cara deixou a casa aberta. É, mano. Nem precisou. Deixa eu ir de rato, deixa eu estar aqui. Se precisar, eu ponho a pistola. É muito longe daqui, será? Meio longe. Tem que sair de manhã. Esse ar fresco, hein, cara? Cheiro de natureza. É, de manhã sim é bom, cara. Cara, podemos tentar dar uma volta na usina? Sim. Eu só pegar minhas pílulas aqui e colocar no lugar certo. Pra não me enrolar com aquele lobo igual aquela vez. Vamos pegar aqui. Estamos quase sem clodo em casa, hein, ô? Sim. Bora. Vou pegar da esquerda aqui. Tá meio blindado aqui com a minha roupa. Eu vou, eu vou com você também. Cuidado, esse é Mike. Não, não, eu tô atrás de você, mano. Cuidado aí, Sam. Atrás de você, o lobo. Se confundir todo mundo, então. Boa. O Sam foi pra esquerda ou pra direita? Foi que tá mais pra dentro, cara. Vai entrar armado aí, velho. Não quer nem saber. Eu também. Eu também. Vixi, eu tô sem pílulas. Eu tenho aqui se precisar. Tô precisando. Nossa, achei chocolate e granola. Opa, munição e uma pistola aqui. Boa. Um flare. Flare pra fazer C4, hein. Ah, é? Não sei, não tem nada. Bora, 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 bora. Tá fraco, hein. Flare. E paper. Juga fora, Peter. Pega, mas joga fora. Não, deixa nada no baú, senão ele não responde. Ah, peguei bala e metal fragments. Boa. Bala de fuzil, né? Bala de... Fala não. Muita comida aqui. O lobo meijou. E eu tô pegando radiação demais aqui, velho. Eu não posso morrer aqui de novo, não, maluco. Tem que correr pra fora da zina, velho. Tô morrendo. Corre, mano. Cheio de lobo e urso aqui. 600 de radiação, velho. Não tem nada aqui. Só sai fora, sai fora. Olha de urso que tem, mano. Tô saindo por onde? Tô saindo pra fora. Pelo outro lado que a gente entrou. Eu tô saindo pra aquele lado mesmo. Eu acho que é aqui. Tô faltando ursos aqui, hein, cara. Quem que tá atirando? Oh, tiro. Fudeu, 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 fudeu. Quem que tá atirando, cara? Lobo, 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 lobo. Eu atirei agora, velho. Senão eu morri. Eu não... Eu não atirei nada ainda. Caraca, tem um lobo atrás de mim e eu vou correr. Vou aqui pra perto do pelado aqui. Sou eu. Pelado. O alo. Que isso, velho? Eu vou morrer, velho. O que foi, mano? Eu dei uma pancada no bicho e eu morri quase. Deixa eu matar esse urso aqui. Ai, sou muito ruim de mira, velho. Nossa, vocês tão bem no vão. Quem que tá atirando, maluco? Ah, tô tirando nesse urso arrombado aí. Que tá seguindo aí. Bom, ele tinha três balas de shot e ganhou o baú. Lobo safadinho. Tô carregando o baú aonde, campeão. O que é o do lobo? O do urso, mano. O do urso. Ele tá arrombado, hein? Carregou o baú inteiro, velho. Pegando a munição de shot, ganhando bastante. É, eu tô depenando aqui. Depenando é porra, né? É, tá dando muita munição e pouca arma, cara. Pois é. Vou pegar aqui as coisas do lobo aqui. Aff, que era distância de radiação. Passei maior apura. O lobo aqui bugou aqui. O lobo aqui bugou. Beleza. Uma raposa. Boa, quem que me salvou? Eu. Mental fragment. Tá fraco aí, cara. Vamos descer pra outra, tá bom? Vamos. Tá fraco o farnei aqui, cara. Vocês gostam que avisa o tempo aí do vídeo? Eu aviso, hein? Pode avisar. 26 minutos agora. Vamos chegar lá e encerrar. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Maravilha. Por aqui é a praia, né? Se você descer da usina, tu vai reto e tu vai chegar na praia. Vocês lembram? Já mostrei isso. Elements. Tem uma lanterna na minha pistola, cara. Que merda. Eu tava andando de tocha ontem. O Mike parou. Ficou devagar aí. Uou, olha quanto farm. Uuuuh. Eu cheguei a quebrar a perna, ó. Tô sentindo que a gente vai conseguir arma aí, cara. Pelo menos blueprint de M4, velho. Que isso. Então, mas se conseguir um M4, não tem como usar aquele research kit? Fazer mais? Blueprint, M4, qualquer coisa, cara. Pelo menos a gente... A gente tá cheio de balas aí. Sim. Dá pra evoluir bem, né? Uhum. Uma Bolt Action. Se tiver também, terei uma boa. Não tá descendo no drop, cara? Bolt Action. Olha aqui essa casa. Casa? Um cotoco de casa. Vixe. Devia ter... Ah, não pegou C4, né, velho? É, devia ter trazido. Não, mas tá aberta. O cara nem terminou essa bosta dela. Achei a cama dele aqui, velho. Calma, deixa, 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 cara. Coitadinho, cara. Coitadinho, né? Vambora. Coitadinho? Mas pior que tem mais coisa ali, velho. Deixa ele aí. Deixa ele aí crescer pra não eles matarem ele, mano. É, é. Sai da casa, mano. Ele é um pelado. Sai da casa, mano. Daqui a pouco o cara vem com uma shot e mata todo mundo. Pois é, viu? É. Não mata nada, cara. Que isso. Sou eu, sou eu. Ó o Mike. Sobe aqui, sobe aqui. Aqui, ó. Onde? Cadê você, mano? Eita. Eita. Ele tá na árvore, velho. Não, tá aqui, ó. Ô, tem outra casa ali em cima, hein. Caramba. Não, aquela é do jogo. É aqui que a gente morreu, ó. Ah, aqui você nem cê morreu. Ah, é? Bom, agora eu quero ver, mano. Olha o farming que tem aqui, cara. Se bem que essa minha pistola aqui é uma shimbica, velho, né, velho? Vem cá, ursão. Holossite aí. Enfia o holossite. O cu do urso, cara. O cu do urso, mano. O urso. Achei cinco balas. Ah, a gente quer arma, velho. Porra. Nervoso o farming aí, mãe. Tá, né? Você achou alguma coisa lá, ô? Caixinha? Cinco balas. Só munição por aqui. Ó, ela está chegando. Opa! Achei o research kit 1. Nossa, achei que era bom. Nada, isso? Nada, cara. Aí, vamos ver se desses... Puta, que susto. Chequei a gente, velho. Cê é louco? Nesses malucos aqui. Vamos lá. Olha o quanto farm é aqui, cara. De lobo e vinho. Vamos lá. Se não conseguir nada aqui, ó. Desisto, velho. Sim. Eu drop. Ah, drop essa camagem. Puta, jogou lá. Desligou lá do lado da nossa casa. Dropou já? Nada, não traz. Tá caindo ali. Vixi. Onde vocês estão? Metal, hein, cara. Desligou lá da estrada. Onde que tem aí? Acabou, 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 acabou. Cuida, 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 mano. O quê? Cuidado, cara. Pô, eu tava vendo a mochila ali, todo empolgado ali. Quem caiu? Achei que era player, velho. O que que caiu? Eu não caí, não. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Quem que tá atirando? Eu atirando, acabou a flecha. Mike, tu caiu no Skype, hein, cara. Merda, quase morri. Voltou. É. Voltei. Ó o lobo, ó o lobo, ó o lobo. Tô afundido, tô afundido. Vocês tão dentro da sozinha aqui? Essa cidadezinha? Nada, cara. Que merda, cara. Cadê esses empatros, velho? Olha quantos ursos vocês mataram. Pega a bota, pega a bota. Olha a radiação. Cuidado que não tá equipado. Eita, porra! Calma, calma. Ó, cara, nós chamamos o M4, cara. Putz, grila, velho. Você é louco. Ah, blueprint. Kevlar boots. Boa. Estuda, estuda agora, cara. Não deixa no seu inventário, não. Estuda já. Kevlar boots. QP, uma coisa assim. Small water. Aquilo atira radiação. Tira 50 de radiação. Opa. Olobo, esse aí. Urso. Achei, achei, achei. Achei, porra. Achei, caraca. Achei M4, gente. Boa. Nossa, achei tuna. Cadê, mano? Cadê você, mano? Cheguei pra mostrar. Tá chegando, tá chegando. Achei papel. Fez, saiu papel, mano. Nada. Não respondo. Ó, responda, 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 cuidado. Tô aqui. Ó, achei. Ó, achei vílulas e comida. Vambora, vambora, vambora. Achamos o nosso objetivo, cara. Já chega. Cadê, cadê vocês? Atrás de vocês, Sam. Você vai pra lá ou lá? Vou lá. Aqui, ó. Quem quer ver? Quem quer ver? Quem quer ver? Eu, 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 eu. Olha. Cara, que louco, velho. Quer bala aqui, ó. Não, pode usar aí. Toma aí. Peguei. Deixa eu ver como que é. Dá uns tiros aí. Deixa eu ver os árabes. Agora, cadê os campeão? Cadê os campeão agora aqui, velho? Olha. Ô, acabou a munição? Dá reload. Ah. Deixa eu ver aí quem que tá com ela. Nossa, é um tiro só, mano. Aff, velho. É a primeira vez que eu pego. Qual que é a munição dela? Vambora estudar, vambora estudar, cara. Aquela 5, 5, 6. Ah, tá. Eu tô carregando. Acho que tem mais em casa. Tem que estudar também, né, cara? Falei, cara, que chega aqui e a gente achava uma... Ó, os ursos aqui, ó. Pega eles ou não? Vamos pegar, sim. Ui. Ah, só comida, cara, esses ursos. Ui. Tá, porra. Quem quer levar M4 aqui? Opa, uma picareta e munição de M4. Quer ser por aqui ou em silêncio? Pode ser. Vocês que sabem. Vai lá. Então, bom, galera, vamos ficando por aqui. A gente já conseguiu encontrar aqui o nosso objetivo, que era a M4. Essa daí é a mais poderosa do jogo, Sam? É, sim. Pode dizer que sim, cara. Então vocês podem ver que a gente tá evoluindo aí com as armas, com as coisas. Então, galera, nós vamos voltar pra casa lá. Eu não vou gravar isso daqui, porque vai ser meio chato. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa um like favorito aí. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Falou um tchau aí, Sam. Tchau, galera. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu e... Fui! É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Vou pedir pra você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não tá inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, barra SiriusanBR. E me seguir no Twitter, arroba SiriusanBR. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Siriusan. Yeah, I remember it all. Leave and shut out my calls. The air was so dusty. Her armor getting rustled... Sam, I am. Am... ...